O atletismo do Piauí intensifica os treinos visando a temporada de 2015 e logo no mês de abril, o brasileiro Interclubes e uma seletiva em Recife para o Mundial. O brasileiro é forte, vai ser juvenil, então vou buscar fazer minha melhor marca para tentar ir. O treino só aumenta e a dedicação tem que crescer cada vez mais, que o esforço tem que ser maior, mas tentar fazer o melhor possível para a gente chegar lá nos brasileiros e nos Interclubes. A gente está muito focado para essa competição, para obter índice para poder ir para o Mundial. Então a gente vai com tudo para cima para tentar se classificar entre as duas primeiras e conseguir um índice para poder ir para o Mundial. Outra competição que os atletas deverão participar é o Norte e Nordeste, que também será disputado em abril. As competições ficaram todas concentradas nesse começo, no trimestre, então tanto o Norte e Nordeste como todas as competições agora. Então nós temos que aplicar o trabalho agora, concentrar nesse período agora para todas essas competições, não só o Norte e Nordeste, mas todas as competições. O Norte e Nordeste a gente já vamos tentar medalhar, vamos buscar a melhor marca e tentar ganhar segundo ou terceiro por aí. O Norte e Nordeste, eu quero ganhar minhas provas e quebrar os recordes das duas, que é o 400 e o 400 com barreira. Eu espero correr bem, porque lá no Norte e Nordeste adultos vão estar atletas mais experientes e eu espero melhorar minha marca. Nilson Souza está de olho nas metas e nas principais competições nacionais e internacionais. Estamos trabalhando desde dezembro, quando iniciamos a base desse pessoal, visando essas competições em 2015. Fizemos a primeira competição aqui no estado, que foi o troféu Cláudio Roberto Souza, que homenageia o nosso grande herói olímpico Cláudio Roberto, que tivemos boas marcas, que foi o caso do Jefferson e do Matheus, correram boas marcas nos 100 metros. Nós ganhamos várias outras provas também com marcas muito boas e a preparação está sendo bem feita. Durante a temporada, várias competições acontecem, Campeonatos Brasileiros, Norte e Nordeste e Sul-Americano. Resumindo a história, várias competições durante toda a temporada, mas os atletas e treinadores sentem a ausência de competições locais. O atleta treina muito e compete pouco aqui no nosso estado. O grande objetivo é que a gente compita muito mais. Obviamente, nessas competições locais existem alguns encargos e nem sempre a federação tem condições de bancar esses encargos. Tem poucas competições para a gente entrar no ritmo, mas se tivesse mais, a gente entrar mais no ritmo, conseguiria fazer mais resultados. As competições daqui começaram, a gente já teve a primeira competição, agora no dia 28 vai ter a seletiva para ir para o Norte e Nordeste adulto. Então, se continuar frequentemente as competições, a gente não vai sentir tanta falta. Mas, quanto mais competição para nós aqui, melhor também. Jefferson Serqueira e Matheus Gomes estiveram competindo o troféu Cláudio Roberto de Souza. E os resultados foram dentro do esperado. A competição foi boa. Estavam uns dias sem treinar. O recorde, eu esperava um 10-9, 11-0, mas o recorde acabou vindo e estou muito feliz com esse resultado. Foi um ótimo resultado, né? Esforço de muito treino, trabalho com o professor Nilson. Resultou nesse tempo, que foi excelente já, abrindo um ano e foi um dos melhores tempos que eu botei. Dá uma motivação a mais? Sim, ele me motivou muito a cada vez treinar mais e mais e chegar ao que eu estou chegando hoje. O certo é que, entre alongamentos, treino de velocidade, o atletismo do Piauí sonha em ter voos mais altos.